Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui dando início a mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos! Já deixa o teu like, se inscreve aqui se não for inscrito. Pessoal, hoje é o grande dia que nós vamos saber o que vai ser esse recebido, tá? Hoje é o dia, porque hoje é segunda-feira de manhã por aqui, tá? Hoje o nego foi trabalhar lá no rancho e eu fiquei aqui em casa pra esperar esse recebido. Depois que o recebido chegar e depois do almoço, eu vou lá pra obra junto com ele pra nós continuarmos o diário da obra e já atualizando vocês, tá? Porque hoje ele vai, já creio eu, que em nome de Jesus vai dar certo de abrir as janelas, de fazer as janelas lá no nosso rancho, tá? E hoje eu fiquei aqui, tô muito ansiosa. E você? Como que tá você por aí do outro lado? Você tá ansiosa também? Tá ansiosa também? Diga aqui nos comentários o que você acha que é. Gente do céu, eu não tenho nem noção do que que é. Vamos ver logo, logo quem vai ser esse recebido. Vamos ver se quem já falou no vídeo passado vai acertar. Então fica ligadinho aí que assim que o caminhão ou o carro chegar, eu não sei, assim que alguém chegar aqui eu já pego a câmera aqui, o celular, pra gravar tudinho pra vocês, tá? Enquanto isso, meus amores, eu vou dando uma organizada aqui em casa, daqui a pouco vou fazer almoço e logo, logo vamos ver esse recebido e depois do almoço nós vamos lá pra obra, tá? Então, meus amores, sem perca de tempo, né? Bora pro vídeo. Daqui a pouco eu volto já logo, logo mostrando pra vocês o que que vai ser. Que eles falaram que vão vir ainda antes do almoço, tá? Aqui são oito e pouco da manhã agora. Já coloquei roupa pra lavar, já arrumei o meu quarto aqui, tô organizando tudo já, aproveitando, né? Pra deixar a casa bem organizadinha, pra depois nós iremos lá pro rancho. Então, bora lá. Bom dia, Mari. O caminhão acabou de sair daqui, provavelmente daqui uns 30 minutos no máximo, tá aí já com a entrega tua, tá bom? Gente do céu, daqui meia hora mais ou menos eles chegam aqui. Eu mandei mensagem perguntando se eles vinham mesmo, se era confirmado realmente pra antes do almoço, porque depois do almoço eu não vou estar aqui. Aí ele mandou essa mensagem aqui agora. Gente do céu, foi assim. A vovó mandou mensagem pra eles lá e comprou, sabe Deus, o quê? Ela não me falou, gente, o que que é? E nem eles da loja, sabe? Então, assim que chegar aqui, daqui meia horinha eles chegam aqui. Gente do céu. Eu tô muito curiosa, porque eu sou ansiosa e curiosa pra saber o que que é. Vamos ver, né, pessoal? Logo, logo eles estão aí. Eu volto aqui na hora que eles chegarem. Acho que é, Júlio. Eu acho que é material. Pessoal, vocês nem sabem, o rapaz que veio fazer a entrega é o inscrito do nosso canal. Então, ele foi o primeiro a saber já, né? Você já foi o primeiro, né, a saber o que que é? Ele é inscrito, o pessoal do nosso canal já sabe tudo. Que benção. O que que é, será? Ai, meu Deus, deixa ali o Nária. Ai, o negócio do banheiro, ó, Júnior. Nós não sabíamos o que que era. Pode deixar aqui na área. Ela apronta cada uma pra nós? Meu Deus do céu. É a caixa com caixa acoplada, né? Sim. Nossa. Tem mais coisa ainda ou é só o... Ai, o vaso junto também. O nego só mandou ver que se fosse coisa muito grande e nós levava direto pra lá, sabe? É, tinha uma venda, essa daqui é a venda de dia 20, dia 4. Essa aqui eu já tava... Dessa daqui acho que é de hoje, não? Eu não sei qual que é de hoje, é essa, de manhã. Daí ele acrescentou. Acho que a pessoa comprou hoje esse restante. Ah, já fez o piquezinho lá. Capaz? Aham. Ela é doida. Ela faz cada coisa. Você acredita? Ela deu um sofá pra mim, novinho. Vocês viram lá? Ela deu um sofá, ela deu um jogo de quarto pra Esther. Aham. Ah, eu vi o... As coisinhas da princesa. Aham. Quando Deus toca no coração dela, ela diz que faz. Meu Deus do céu. Pisei esse sofá aqui, ó. Foi ela que deu pra nós. Veio a longe entregar tudo. Veja. Nossa, legal. É uma princesa. Ele é inscrito, Esther, do canal? Diga oi. Ela acordou agora e tá tudo sujo e rebocado ainda. É. Não sei. Seu gatinho. Ah. É uma gata, a mimir, né, filha? É. Meu Deus do céu, não dá pra... Aqui foi tirada a cópia, sabe? Daí é que não passei pra você. Acho que provavelmente vai chegar na quarta. Quarta, se não tem quarta, quinta-feira, já tá na noite. O que que é isso? A coluna. A coluna daquilo... Ah, tá. Deu o lavatório. Beleza. Se for você mesmo que casa entregue aqui, se nós estiver lá, você pode abrir o portão e deixar aqui pra nós. Porque eu tô direto lá ajudando, porque não tem ninguém ajudando lá. É basicamente eu e ele que tamo construindo lá. Foi esses dias um lá pra cobrir, sabe? Ajudar a cobrir. Mas eu tenho que tá direto por lá. Mas qualquer coisa, você pode abrir e deixar por aqui. Qualquer coisa, você manda mensagem no WhatsApp e deu salto, o número por aqui. Eu já fiz o... Aham. Obrigada. Tô de bom. Pra você também. Tchau. Vou fechar aqui, filha. Nossa. Ó, pessoal, esse material de construção aqui, ó. É lá da Fazenda Rio Grande. Tá fazendo a Rio Grande, não. Da Areia Branca. Se eu não me engano, é da Areia Branca. Deixa eu só mostrar aqui. É da Areia Branca, né? A Areia Branca. Eu tava falando que era da Fazenda, me confundi. Não, Areia Branca. Ó, pessoal, é da Areia Branca. Vocês vão lá comprar, que eles são muito simpáticos. Material Zepichouca. Isso. Material Zepichouca. Vamos lá. Até mais. Tchau. Gente, olha aqui o que nós ganhamos. Um vaso com caixa acoplada. Meu Deus do céu. Gente, eu não tô acreditando nisso. Esse aqui é a caixa acoplada. Olha, e é branco, gente. Eu acho lindo o jogo assim, branco. Meu Deus. Olha aqui. Gente, eu não me aguento. Gente do céu. Eu já começo a chorar, gente, porque Deus tem que cuidar de tudo. Nos mínimos detalhes, sabe? Nos mínimos detalhes mesmo, pessoal. Pessoal, e ainda quem fez a entrega é o inscrito nosso. Acabou até conhecendo nós aqui. Olha só, pessoal. Vou mostrar agora bem nos detalhes pra vocês tudinho. Que é o vaso branco, gente. Que eu acho lindo, olha. Olha aqui que lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha aqui, pessoal. Dá licença, só pra eu mostrar um pouquinho. Olha aqui, pessoal. É um vaso. Olha isso daqui. É um vaso com caixa acoplada. Branco, daquele branquinho, né? Que eu acho lindo. Olha isso daqui. Gente do céu. É muito lindo. A vovó mata nós, né, Esther? Sim. Ó, pessoal. Daí ela já veio tudo completo, olha só. Veio o cano, que é... Olha, gente. Eu acho que é da água, da pia ou dali. Eu não sei muito bem. Uma torneira. Olha só. Mandou até a torneirinha aqui, ó. Gente, que lindinho. E olha isso daqui também, pessoal. O anel de vedação, que é pro vaso, né? O negócio de vedação. Aí, outro caninho aqui. Eu creio que um é da torneira e outro é do vaso. Veio tudo completinho, pessoal. Ó, o caninho aqui, ó, da pia. Do negocinho da pia. E os parafusos com coisa. Tudo completinho. Veio. E a tampa também, ó, pessoal. Veio a parte da tampa também, branquinha, ó. Olha só que coisa mais linda, pessoal. Eita glória. Olha que lindo. Gente do céu. Agora que eu tô mais tranquila. Que eu sentei aqui pra conversar um pouco com vocês. Porque eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Depois que o rapaz da entrega saiu. Eu chorei e agradeci a Deus. Mandei mensagem pra vovó lá também agradecendo. Gente do céu. É uma alegria tão grande. Porque Deus, ele sonda o profundo do coração da gente, sabe? Ele sonda o profundo, profundo mesmo do nosso coração, pessoal. Porque eu, particularmente, eu, no meu gosto, eu acho lindo o vaso branco. Tudo branquinho no banheiro, sabe? E acho lindo também com caixa acoplada. Gente do céu, eu acho lindo isso. Torneirinha branca daquela torneirinha. Você viu que lindo, gente do céu. Vovó, eu não sei nem muito mais o que tu falar. Já conversei bastante com você aqui pelo WhatsApp. Mandei mensagem agradecendo. Que Deus multiplique milhões de vezes a mais pra você, viu? Eu e minha família somos muito gratos, tá? Muito gratos mesmo. Pessoal, e tem mais. Pera aí. Tem mais. Olha só. Vocês viram que o que chegou ali foi o vaso com a caixa acoplada. A torneirinha e os canos ali, até os canos, parafus ver tudo bem certinho, tá? Mas lá por quarta ou quinta, tem mais, gente. Vai chegar mais coisa. Olha aqui, ó. São duas notas. Uma nota é a que já foi entregue, que ela já mandou entregar. E a outra foi a que ela fez o pagamento agora, que também vai chegar. Porque não tinha, acho que lá pra ele já trazer. O que foi entregado, ó, foi a caixa pra acoplar. Aí o que faltou foi a coluna, o lavatório e o vaso branco, né, que foi entregado. Então ainda vai chegar a pia, que é o lavatório, e a coluna dentro do lavatório, sabe? E aqui é as outras coisinhas miúdas, que já foram todas entregues. O anel de vedação, o assento, o engate, todas aquelas coisinhas pequenininhas, sabe? Mas o que ainda tem mais coisas aqui ainda pra chegar. E o rapaz, que é nosso inscrito, até por sinal, ele falou que tá pra chegar na quarta ou na quinta, tá? Eu até falei pra ele que ia pegar o número dele, pra se eu não tiver aqui, que ele pode abrir o portão, né, entrar e deixar aqui na área. Porque agora tem que ficar direto pra lá, né, pessoal, pra ajudar o nego, sabe? E, gente do céu, tem momentos assim que a gente fica até perdido, sabe? Basta a gente dar um passo. Eu, sinceramente, no começo eu tava com um pouco de medo de começar a construir a obra lá. Porque nós não tínhamos condições, pessoal, sabe? Nós não tínhamos condições, assim, de dinheiro, vamos dizer, financeiramente, pra comprar o que faltava, uma coisinha aqui, outra ali. O que a gente tinha eram algumas madeiras, né, que o nego até fez, trocou pelo carro e pegou esse carrinho, esse Uno aí, fez uma troca lá com o rapaz, pra quitar a dívida das madeiras. Porque as madeiras a gente ia se espremer aqui em casa e pagar parcelado. E, gente do céu, Deus tem sido tão bom, assim, sabe? Tão perfeito que nos mínimos detalhes tá preparando tudo, sabe? As madeiras do fundo lá da casa que tinham faltado. Uma inscrita aqui do canal doou, né, ela deu. O poste também. A quinta-feira tá pra eles vir e instalar o poste ali, tá? Se não chover pra cá, eles já vão vir e instalar ali no poste. Sobre a vaquinha, pessoal, já fechou a vaquinha, tá? E é assim, pessoal, quando foi vindo a vaquinha, teve algumas partes ali que eu já pude retirar pra comprar algumas coisas ali pra casa, que eles vão liberando aos poucos também, sabe? Ainda falta um pouco pra terminar de esperar eles liberar pra eu tirar o restante. Mas vocês viram que a vaquinha já fechou, graças a Deus. E foi comprado aquelas viguinhas que tinham faltado, foi comprado o prego que tinha faltado. Tudo que a gente vai comprando ali de material, a gente tá pegando esse dinheiro que alguns, né, inscritos daqui ajudaram nós de livre e espontânea vontade, porque a gente não pediu nada pra ninguém, pessoal. Eu não peço nada. A única coisa que eu peço é pra Deus, tá? Eu falo Deus. O Senhor sabe das nossas condições. O Senhor sabe que nós não podemos. Então, né, se o Senhor nos permitiu conseguir esse terreno, o Senhor nos permitiu iniciar essa casinha, que é o nosso rancho rústico, né, que é o que a gente sempre quis também, algo rústico, e tudo está se encaminhando, pessoal. Tudo, tá dando tudo certo. Glória a Deus. A gente ia emprestar a luz do vizinho, já não vai precisar mais, pessoal. Deus tá suprindo todas as nossas necessidades. Todas, 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 nos mínimos detalhes, sabe? E hoje, agora, pouco de manhã, o Nego também foi no material de construção comprar algumas ripinhas que são um pouco mais finas, sabe? Pra já estar fazendo as janelas lá do rancho. E logo a gente vai ter que comprar também as ripas que são um pouquinho mais largas pra tampar aquelas frestas lá das paredes, né, que eu falei pra vocês. Então, tudo está sendo encaminhado, pessoal. Glória a Deus. Gente do céu! É uma bênção de Deus. Esse recebido, vovó, muito obrigado. Beijos, que Deus abençoe infinitamente a tua vida, viu? Meus amores, eu vou parar agora de falar aqui, tá? Porque eu vou começar já a fazer o almoço, porque já são... São 10h10 já da manhã. Então, lá por 11h, 11h30, o Nego já vem pra almoçar, que daí as crianças têm que ir pra escola. E, gente do céu! Deus, obrigado, Senhor! Venha abençoar, Jesus querido e santo, a cada um que nos assiste, a cada um que está nos ajudando. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo a bênção e a vitória no lar daqueles que nos assistem. Pra que o milagre, Pai, né, a providência que o Senhor está tudo providenciando pra nós, pra que o Senhor possa abrir as portas pra aqueles que também estão nos assistindo. Estenda a tua mão, pega pela fé, em nome de Jesus, que aquilo que você precisa de cura, de transformação na tua casa, de libertação, creia que em nome de Jesus, Deus, Ele pode fazer. É tudo no tempo dEle, pessoal, não é no nosso tempo, porque às vezes a gente quer pra hoje, pra amanhã, e Deus às vezes tem um pouquinho lá na frente, mas creia que tudo Ele faz por nós, basta nós crermos, nós caminharmos com Ele, que tudo Ele faz por nós, pessoal. Tudo dá vontade dEle também, né? Às vezes nós queremos algo que Deus sabe que vai nos prejudicar e Ele não nos dá. Ele nos dá livramento, Ele nos dá a cura, Ele nos dá o fôlego de vida. E Deus, sou grata a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por nós poder estar tendo a nosso próprio lar, né? Que nós estamos construindo. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Gente, eu sou tão grata a Deus. Agora eu vou parar mesmo de falar e vou pro almoço, porque logo, logo a gente tem que almoçar, as crianças têm que ir pra escola e eu tenho que ir lá trabalhar com o Nego lá também. E já, já eu atualizo vocês sobre a obra lá. Eu vou mostrar que o Nego já ia começar a fazer as janelas hoje. Então, eu já vou mostrando tudo pra vocês por lá, tá bom? Então, bora lá, meu povo. Meu almoço por aqui já está pronto, pessoal. Eu não mostrei pra vocês eu cozinhando ali que eu tava com muita pressa, tá? Outro dia eu mostro. Faz uns bons dias aí que eu não faço... Não mostro, né? Eu fazendo a nossa comidinha aqui. Eu fiz frango, eu cozinhei ele, fritei, aí eu coloquei um molho de massa de tomate e cebolinha e uns temperinhos aí também. Fiz arroz com alho e cebolinha. Aqui eu tenho macarrão com bacon e massa de tomate e um feijãozinho e suco de laranja. Esse, meus amores, é o nosso almoço de hoje, tá? Só tô esperando o Nego chegar aqui pra nós almoçar. Já vou tampar aqui as panelas, abrir aqui só pra vocês verem. Aí depois do almoço eu já volto com vocês lá na obra, tá? Lá no rancho. E aí, pessoal, voltei aqui conversar mais um pouco com vocês. Vocês podem ver, tô aqui em casa, tá? Eu arrumei o almoço, organizei tudo aqui. Aí o Nego veio às pressas, correndo a tudo. Só pegou o almoço e ó, pra lá de volta, tá? Aí eu fui lá e já voltei. Eu nem fiquei lá, pessoal. Só entrei rapidinho lá. Ele já tinha feito duas janelas, tá? Atualizando aqui, ó, que foram feitas duas janelas. Aí pro vídeo de amanhã eu vou mostrar todas as janelas já certinho pra vocês, tá? Porque, pessoal, faltou material, tá? As ripas, o Nego tá correndo atrás também. Ele vai pesquisar em material de construção e encerraria também pra ver aonde que fica mais barato e aonde que tem também, tá? Porque a gente vai ter que comprar uma boa quantidade pra levar lá pra casa pra já começar a pregar os sarrafos, tá? Então amanhã eu vou ir cedo lá com ele. Eu vou ir cedo, já com a Esther. Os meninos eu acho que talvez ficam aqui em casa, mas amanhã cedinho nós estaremos lá, tá? Então vai ficar pro próximo vídeo, tá, pessoal? Porque senão vai misturar muita coisa por aqui e vai ficar muito longão também o vídeo. Que aqui já deu quase 18 minutos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse recebido juntamente comigo como eu fiquei feliz. Fiquei muito grata mesmo. E cada um de vocês que tem contribuído novamente minha gratidão por vocês, tá? Por cada vida que aqui está você assistindo, deixando like, compartilhando, se inscrevendo, deixando teu comentário de alguma forma, com oração, né? De alguma forma eu sei que tem muitos aqui que querem o nosso bem, que estão torcendo a favor pela nossa felicidade, tá? Meus amores, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? e pra amanhã eu vou mostrar as janelas já pra vocês, o nego já começou a fazer, ele já fez duas e amanhã eu mostro elas todinhas prontas, tá? Aí amanhã o vídeo vai ser pra lá, então, tá bom, pessoal? Então, beijos, meus amores, quem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus nos permitir. Tchau!